Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! Hoje nós vamos ver mais um pouco sobre os verbos irregulares be and have. So let's get started! Esses dois verbos irregulares be and have aparecem com mais frequência do que uma estrela de cinema promovendo um novo filme. E como uma estrela de cinema, esses dois tendem a causar problemas. Ambos mudam de acordo com o tempo e de acordo com a pessoa com quem estão conectados. Como são comuns, você precisa ter certeza de que domina todas as suas formas que são. O verbo to be no presente. Verbo to be no passado. Verbo to be no presente. Verbo to have no passado. I had, he, she, it, had, you, we, they, had. And that's all! Thank you so much for watching this video! Faça uma frase agora com o verbo to be ou com o verbo have nos comentários aqui embaixo e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor e Seu Inglês. Siga também o Melhor e Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor e Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!